Esse assunto é esporte, você fica sabendo também aqui no JR23, destaque também para a atuação do Basquete Mall do Brasil e tem a agenda do fim de semana com as mais diversas modalidades. A bola está contigo, Quindão. Boa noite, Samuel Sintra, a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JR23. Vamos lá. Ontem teve jogo do Santos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a seleção brasileira. O Santos jogou ontem pela Copa do Brasil, foi a estreia do Peixe jogando pelo campeonato nacional, o mais longo campeonato, o maior campeonato em termos de times. É o que tem mais times disputando, são 128 ao todo. E aí a gente teve a primeira rodada, o Santos jogando em Brasília contra a equipe do Ceilândia. Vitória por 1 a 0 para a equipe do Peixe, que no primeiro tempo começou muitíssimo bem, com boas chances de gol, bola na trava, inclusive do Marcos Leonardo. Mas, depois sofreu algumas pressões aí do time da casa, defesa de umas vaciladas. Aí, no segundo tempo, as equipes voltaram um pouquinho, digamos que desconcentradas, sem aquele ritmo mais efetivo para a partida. No entanto, o time do Peixe conseguiu, aos 29 minutos, numa cobrança de escanteio por Lucas Lima, fazer o gol marcado para o Joaquim. Primeiro gol dele com a camisa do Santos, desde que foi contratado em fevereiro aí, pela equipe da Baixada Santista. Muito bom para o Santos, muito bom para a torcida, que ontem comemorou essa vitória e o Peixe saiu de campo, levando aí um prêmio pela classificação para a próxima fase de 1 milhão e 700 mil reais. Dinheiro que sempre é muito bem-vindo aos cofres dos clubes, não é mesmo? Então, time feliz da vida e técnico também aliviado, diga-se de passagem. E quem a gente ouve aqui é justamente ele, Odair Helman, comentando sobre esse grande jogo, que foi aí decisivo para a preparação também do time contra o Clássico do Corinthians. Domingo, às 4 da tarde, na Vila Vilmiro. E o técnico vai falar justamente disso, desse jogo e o quanto o time tem agora para poder se preparar para a próxima partida, que é o Clássico contra o Timão, jogando em casa na Baixada Santista. Vamos ouvi-lo aqui no JR23, Odair Helman. O que nós temos que levar é a mesma confiança na ideia de jogo, de jogar, quando a gente tiver a posse de bola, fazer o nosso trabalho, acreditar nos nossos movimentos que estão evoluindo, as movimentações, os passos para definição e ser sem bola, ser organizado, ser intenso, com muita intensidade. Claro, o Corinthians está uma semana sem jogar, vai ficar uma semana sem jogar, a gente vem de uma sequência decisiva, não é só do aspecto físico, aspecto tático, mas também tem o desgaste emocional. A gente chega amanhã à noite em Santos, o sábado de manhã tem 15 minutos de treinamento, então é tentar recuperar a equipe o máximo que a gente puder, para que eles possam ter capacidade física para desenvolver o jogo que a gente quer propor com bola e também o momento que a gente não tiver a bola, porque o Corinthians é uma equipe que procura ter essa posse, procura fazer esse movimento com a bola, trocar passe e a gente vai ter que ter muito comprometimento, muita intensidade, muita organização sem a bola e continuar imprimindo esse nosso volume com bola, que daí a gente está mais próximo da vitória. Cara, na verdade todos me preocupam, eu espero que não tenha sido nada, conversei com ele ali, é que o Dodi é, entendeu? O Dodi precisa de dois dias para ele responder a verdade, então depois eu tenho que conversar com ele, porque tu perguntas aí, Dodi, sentiu alguma coisa? Então eu vou descobrir dele depois, vou deixar dar um tempo para ele, para ver se ele me dá essa resposta, mas acho que não, me preocupa, respondendo para você, muito mais agora, né? Não falei com o médico, não falei com os jogadores, me preocupa muito mais o aspecto físico de recuperação da equipe do que especificamente de um jogador. Bom, o técnico falando sobre o Dodi, né? Que saiu meio que machucado ontem do campo, mas deve estar tudo bem com ele, deve jogar contra o Corinthians no domingo. O time que está chegando é Santos hoje, né? Já chegou ainda há pouco lá no litoral e vai treinar mais ou menos amanhã, mas é descansar para poder enfrentar a equipe alvinegra do Corinthians, que joga, portanto, com o Santos no domingo às quatro da tarde na Vila Belmiro.